Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, então galera, finalmente estou liberando para vocês aí galera, um novo jogo de FPS distribuído pela Level Up aqui no Brasil, vai ser um jogo free to play, o nome do jogo é Line of Sight, eu vou ver se consigo algumas cases aí para o Closed Beta galera, então quem me acompanha aí mano, não me acompanha ainda, me acompanha aí na internet, as redes sociais, arroba de vidrinho meu twitter, facebook.com barra de vidro 1 e eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o grupo que eu, Tonelada e o Homem Vocado fizemos sobre o jogo rapaziada, é isso aí, vou ficando por aqui, abração e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho